Olá, no vídeo de hoje iremos lhe ensinar como usar todas as funções do editor KineMaster, um editor gratuito para baixar, com capacidade de fazer edições profissionais. No menu inicial aparecerá algumas opções, como por exemplo, iniciar um projeto, onde vai aparecer alguns tipos de proporções para você escolher em seu vídeo que vai editar. Existem também as opções de obter projeto para você selecionar tipos de vídeos criados por usuários. E logo abaixo ficará os projetos dos seus vídeos. E a loja para você baixar os efeitos, músicas e sobreposições. No lado esquerdo fica as opções de suporte, notificações, configurações e o plano prêmio para você remover a marca d'água e os anúncios, caso queira pagar. Na opção configurações você vai poder estar obtendo a informação da sua conta, sobre o KineMaster e a capacidade do seu dispositivo. Caso você ainda não tenha executado a análise da capacidade do seu dispositivo, é importante que você faça para evitar problemas futuros no editor. Descendo mais abaixo, você encontrará opções para personalizar seu editor com uma forma que o navegador de mídia ou áudio ficará em sua timeline e ordenar a lista de seus projetos. A última opção é onde fica as configurações avançadas, onde pode ativar as opções experimentais no KineMaster. Mas somente duas são importantes, que é a opção de camada ilimitadas e também a opção de exportar vídeos em 60 frames por segundo, que podem ajudar a melhorar a qualidade de seus vídeos na exportação. Começando um projeto, essa será a interface de sua timeline, onde na esquerda temos uma barra de opções como saída para fechar seu projeto, desfazer e refazer suas ações, capturar clipes de tela de seu vídeo e poder salvar em seu dispositivo ou colocá-lo como clipe principal. E em sobreposição, também tem as configurações para acessar e ajustar os clipes de seu projeto na sua timeline. Aperte no botão abaixar e a última opção é para ir para o próximo clipe e para o fim ou começo do seu projeto. Em sua timeline, é possível adicionar ou duplicar seus clipes principais e camadas de sobreposições, como músicas, textos, áudios, imagens e vídeos. Para mover eles, pressione o dedo para uma direção, colocar transições clicando na opção de mais entre seus clipes principais, onde poderá escolher e ajustar o tempo de transição. E caso queira obter mais transições, acesse a loja que terá uma biblioteca com vários tipos para você usar. No lado direito, terá o círculo com várias opções, como o acesso da câmera clicando no meio dele, onde vai poder tirar fotos e gravar vídeos direto do editor. Existe também a opção de camadas com vários tipos de sobreposições. A opção de mídias faz escolher um arquivo como clip principal, onde vai ter quatro tipos de opções, como escolher imagens em segundo plano do editor. Arquivos favoritos, importar arquivos da nuvem através do Google Drive e selecionar vídeos e imagens através de suas pastas. Também existe a opção selecionar áudios e músicas suas, separando-os por categorias e pastas. Ou se preferir, pode baixar efeitos sonoros e músicas sem direitos autorais através da loja do editor. Outra opção é a de voz para gravar seus áudios e salvá-los no editor. No canto superior à direita, tem um botão para exportar seus vídeos. E no inferior à direita, aperte o botão de play para visualizar a prévia de como está ficando seu vídeo. E o pressione para deixarem pelas cheias. E logo ao lado, fica o acesso à loja e toda a sua biblioteca. Clicando no clipe principal, irá aparecer algumas funções como cortes para dividir e cortar o seu clipe. Ajuste-se para dar um zoom geral no clipe ou apenas uma parte como começo ou final. Virar e rodar para algumas direções. E o clipe gráfico faz com que seu clipe principal ganhe uma pequena animação em vídeo, podendo escolher e baixar entre vários tipos da biblioteca da loja. Ajustar as cores do seu vídeo como brilho, contraste, saturação e entre outros. Selecionar filtros e baixá-los pela loja é a opção de vinheta, que faz com que a tela fique com esse foco escuro. E olhando para a barra esquerda, agora mostra novas funções como duplicar ou duplicar com camada seu clipe principal e apagar. Indo na timeline e clicando na camada de vídeo ou imagem, aparecerá algumas outras opções interessantes, como dividir tela, podendo colocar em algumas posições no clipe, animações de entrada, animações de entrada da camada, expressões para ela ficar constantemente fazendo algum tipo de movimento e animação de saída, e a ferramenta chroma key, para retirar fundos verdes que ensinamos a como mexer nela em um short do canal. Recorte para cortar a camada em algum tipo de forma, filtros e ajuste de cores, opções de opacidade e mesclagem, para mexer em relação a transparência da camada e a opção de informações que dá a possibilidade de renomear a camada. E agora a barra esquerda mostrará novas funções como duplicar, trazer para frente ou fundo de alguma sobreposição e centralizar. Colocar quadros de animações para ela fazer movimentos chamados de keyframes, apagar e fixar ele no clipe. Clicando no áudio em sua timeline, irá aparecer algumas funções de edição, como ajustar o volume e os lados do áudio dele, opções de equalizador para suas músicas, colocar pontos específicos em seu áudio para baixar ou aumentar o volume, reverberação para simular seus áudios em algum cenário, modificador de voz para colocar um tipo de efeito em seu áudio. A opção Ducky faz um ajuste automático para você que gosta de deixar suas músicas em segundo plano, fazendo com que o volume da música diminua nas partes do vídeo com sua voz. E clicando na opção de laço, deixará a música em loop que acabará liberando outra opção para encender sua música até o fim do vídeo. A parar e se parar, para fazer cortes no áudio das partes que você quer retirar. E por último, informações, que mostram os detalhes do áudio e a opção para você nomear ela. Camadas. Clicando em camadas, haverá algumas opções para você colocar como sobreposições em sua timeline, como mídias para sobrepor o seu clipe principal, que aparecerá 4 opções de recursos, como imagens do editor. Vários recursos de vídeo que você vai poder estar baixando direto da loja em sua biblioteca. Efeitos variados da loja para adicionar em seus clipes. E clicando neles, terá algumas opções para usar entre animações, configurações de ajuste, fazer cortes, selecionar formas de seus efeitos, rodar e virar eles para um lado, e as opções de opacidade e informações do efeito. Adesivos baixados da biblioteca da loja para adicionar figurinhas e ajustar ela usando as opções de animação, corte, virar e opacidade. Além das configurações de cores, podendo mudar a paleta de sua figurinha e colocar frames animados, fixá-los, apagar e entre outras opções na barra esquerda. Você pode colocar texto em seus clipes e escolher vários tipos de fontes e baixá-los da loja e ajustando ele usando opções de corte. Mudar sua cor e opacidade dela. Adicionar animações ou criá-las colocando frames de animação na barra esquerda. Ajustes de sua opacidade e mesclagem. Opção de texto para deixá-lo em alguns dos tipos de lados. Ou separar as letras e colocar uma linha embaixo dela. Colocar contornos no texto, sombra, brilho ou colocar uma cor de fundo. Você também pode aplicar para que todos os textos de sua edição tenha os mesmos ajustes desse texto e informações para ver o formato do texto e renomear ele. E a última opção é de caligrafia, em camada. Use a caligrafia para desenhar sobre seu clip principal, podendo adicionar formas e setas e escolher sua cor através da paleta. Usando duas opções de borracha, uma para apagar manualmente ou apagar tudo. Escolher o tamanho do seu pincel e entre outras opções como animações ou fazer animações através da barra esquerda colocando frames de animação. Ajustar a opacidade e mesclagem. Fazer cortes. Rodar para uma direção e informações do desenho e nomear ele. E para exportar é muito fácil. Após ter terminado sua edição, clique no botão direito no canto superior e selecione um formato de resolução. A taxa de frames por segundo e ajuste a taxa de bits do tamanho do seu projeto e aperte no salve como vídeo. Lembrando que depende do seu dispositivo a resolução do seu vídeo, podendo até exportar em 4K, caso seu celular suporte essa resolução. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. E clique nesse vídeo para ver outras opções de editores gratuitos. Tchau!